Hoje estamos na Fundação Perseu Abramo com José Genuíno, uma grande referência do Partido dos Trabalhadores, para conversarmos um pouco acerca da constituinte Genuíno, que foi parlamentar e desenvolveu um excelente trabalho nesta época e que também continua trazendo as suas contribuições. Seja bem-vindo, Genuíno. É uma alegria poder contar com a sua contribuição no debate acerca da Constituição da Democracia, especialmente nesse período da constituinte. E a vocês que nos acompanham, esse é um momento muito oportuno em que divulgamos na nossa base de dados os jornais que foram digitalizados. Trouxemos aqui alguns exemplares que estão disponíveis na nossa base de dados. Genuíno, essa base de dados e o projeto de digitalização dos jornais, dos jornais do Partido dos Trabalhadores, têm um papel muito importante no que se refere à difusão da memória do nosso partido. Não somente como uma fonte primorosa de consulta e pesquisa acadêmica, mas também como uma fonte de pesquisa sobre a história do Partido dos Trabalhadores, sobre a atuação. Então também fica aqui o nosso convite a você que nos acompanha a entrar, conhecer, acessar e ter mais informações acerca da história do nosso partido por meio dos jornais que foram feitos à época. Genuíno, para começar a nossa conversa, nós gostaríamos de ouvir um pouco de você a respeito do trabalho que foi realizado na bancada à época. Tínhamos na época uma bancada com 16 parlamentares, que ficou muito conhecida como uma bancada guerrida, bancada petista. Fala um pouquinho para a gente, na sua avaliação, qual foi o papel desempenhado pelo PT, pelos parlamentares, nesse processo, principalmente pensando nessa questão da redemocratização pela qual o Brasil passava. Em primeiro lugar, a memória, ela é vida. A memória é como se a gente estivesse no carro com retrovisor e o para-brisa. A memória, ela afeta as gerações atuais e as gerações futuras. Por isso que a gente tem que resgatá-la com as lições e, principalmente, com aquilo que é fundamental e é perene do ponto de vista de um partido político que não abre mão de lutar por uma transformação profunda da sociedade. A batalha do PT na Constituinte, ela foi, no fundamental, uma batalha vitoriosa. E ela foi vitoriosa pela atuação, ela foi vitoriosa pelo tipo de aliança que nós realizamos, ela foi vitoriosa pelo resultado, que foi uma constituição democrática nas questões macro e uma constituição que estabeleceu uma concepção do Estado do bem-estar social. Agora, este produto e a bancada foi o resultado de uma tática que deu certo. A batalha da Constituinte foi uma estratégia, uma tática vitoriosa. Em primeiro lugar, porque nós, na transição conservadora que deu no colégio eleitoral, o PT foi a ala esquerda da transição. Portanto, o PT não pactuou com a transição por cima, nós formamos a ala esquerda. Como nós formamos a ala esquerda da transição, não fomos ao colégio eleitoral, criticamos o plano cruzado, que foi um dado importante no ano da Constituinte. E nós tivemos uma marcação de terreno onde o PT tinha que acumular força. Para isso, foi fundamental a relação do PT com os movimentos sociais. Porque a transição, ela tinha uma vertente liberal, macro, que se articulava principalmente com a cúpula do MDB, o PMDB na época, e tinha a vertente da luta social, que era o movimento contra a calistia, depois as greves do ABC, a fundação da CUT, o MST, a reorganização da UNE, o processo que vinha da luta pela anistia. Então, esse, o PT se baseou na sua vitória na Constituinte, com uma disputa política competente no plano institucional, mas ao mesmo tempo ele sabia que era fundamental ter uma relação profunda e orgânica com o movimento social. Por isso que nós elaboramos um caminho. Este caminho teve como primeira fase uma campanha. No PT, sempre defendeu uma Assembleia Nacional Constituinte, e não um Congresso Constituinte. E essa era a bandeira que o PT defendia, inclusive... Explica para a gente um pouquinho dessa diferença. Essa bandeira que foi fundamental, inclusive, na campanha eleitoral de 86. E antes da campanha eleitoral de 86 e 85, quando o governo Sarney mandou a Emenda Constitucional convocando o Congresso Constituinte, era uma Emenda Constitucional que dava poderes ao Congresso eleito em 86 de elaborar uma Constituição. O Congresso que vinha com o senador biônico, o Congresso que vinha num modelo de eleição, que não era só para Constituinte, um Congresso que vinha, ele ia ser produto das regras da transição. E nós defendimos uma Assembleia Nacional Constituinte originária, uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, uma Assembleia Nacional Constituinte que ela teria como fundamental a elaboração da Constituição. E ela se encerraria, ela se extinguiria, e aí o país ia ter um novo ordenamento dos poderes, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Esta batalha nós perdemos na Emenda Constitucional que convocou o Congresso. Inclusive, eu atuei na Comissão Especial, a Comissão Mixta. Nesta época, o PT não tinha representação na Comissão Mixta, porque nós só tínhamos cinco deputados, porque três saíram por ocasião no Colégio Eleitoral. Então, a gente não tinha número para votar, mas nós tínhamos o direito de voz. E na Comissão Mixta, do Congresso Nacional, nós defendíamos a Assembleia Nacional Constituinte, perdemos. Mas a ideia da Assembleia Nacional Constituinte continuou presente. Quando nós fomos para a eleição, nós defendemos no nosso material de campanha a Assembleia Nacional Constituinte. Quando a Constituinte se instalou, um exemplo disso foi que eu, em nome da bancada, eu sei que era uma atitude muito estranha nos padrões da época, eu, em nome da bancada, fiz um questionamento que a Constituinte, o Congresso Constituinte não podia se instalar com a presidência do Supremo Tribunal Federal. E eu fiz um questionamento que o ministro Moreira Alves, presidente do Supremo, não tinha legitimidade para instalar a Constituinte. E na época, o Lice Van Nuys era o presidente da Câmara e ele mandou para mim essa manifestação aqui, que eu guardo até hoje. Ele dizendo aqui, genuíno, manifestei-me ao ministro Moreira Alves, favorável à sua manifestação. Que era uma questão de ordem na base da rebeldia, porque eu não tirei microfone ligado, em que eu questionava que a Constituinte fosse instalada pelo presidente do Supremo. e dizendo que ela tinha que ser instalada com os presidentes de partidos. Isso deu uma confusão na instalação da Constituinte. A segunda grande batalha foi, na instalação da Constituinte, após a instalação, ela discutir o caráter Constituinte. A primeira batalha foi não aceitar a proposta da Comissão Afonso Arino, que foi criada pelo Sarney, que era uma comissão de notáveis, que tinha um projeto de Constituição. Então, nós negamos aquela Constituição, aquela proposta, e a gente defendia que a Constituição começasse do zero, através das comissões, que eram 16 subcomissões, 8 comissões, a sistematização e o plenário. E nós defendíamos que a Constituição tinha que nascer dali. E a outra vertente era através das emendas populares. Este processo também desembocou no questionamento que nós fizemos aos senadores biônicos. Porque os senadores biônicos, que vinham do pacote de abril de 78, eles não tinham sido eleitos. Eram senadores eleitos e diretamente pelas Assembleias da Assembleia. Nós questionamos os senadores biônicos. O outro momento importante foi na elaboração desse texto aqui, que é importante a gente ter isso em mente, quando nós fizemos o regimento da Constituinte. Nesse regimento aqui, qual era a base central que nós defendíamos? Primeiro, há espaço para as emendas populares com 30 mil assinaturas. E aí nós tivemos um florescimento de emendas populares, que eram 30 mil assinaturas. Depois que as comissões tivessem autonomia, as subcomissões e as comissões. E tinha uma questão central aqui, nesse regimento, que o projeto que nascia das emendas populares e das subcomissões e comissões, ele não podia ser emendado no todo ou por capítulo. Ele tinha que ser emendado por emendas pontuais. Isso aí foi, eu cito isso, que isso foi objeto de uma intensa disputa com o Centrão, já quando a Constituição estava no plenário. Então nós fizemos, nós transformamos o Congresso Constituinte em Assembleia Nacional Constituinte. Está certo? Porque, apesar do funcionamento se dar através de senadores e deputados, portanto tinha o bicameralismo dentro da Constituinte, nas comissões, senadores e deputados tinham o mesmo voto. Nas subcomissões e nas comissões. Então nós fomos introduzindo, por vias dentro daquele processo, o conceito de Assembleia Nacional Constituinte. Qual era o conceito preciso? É que a Assembleia Nacional Constituinte tinha que ter um poder originário. Isto é, nasceria dali, da pressão das ruas e do debate, a nova Constituição. Ela não podia partir de uma situação ou de um pressuposto anterior. E essa batalha, nós desenvolvemos ela no processo todo de elaboração. É bom deixar bem claro, e eu particularmente em essa posição, eu até fiz um texto que se chamava nossas exigências da Constituinte, que a ideia era que aquela Constituição ia ser um jogo de cartas marcadas e nós deveríamos marcar a posição. Então o PT entrou na Assembleia Nacional Constituinte marcando a posição. Inclusive, quando a gente apresentou esse projeto de Constituição que o PT apresentou, foi o único partido que apresentou um projeto de Constituição, que é este aqui. O PT apresentou esse projeto de Constituição. É claro que esse projeto de Constituição foi uma elaboração da época. E essa elaboração, o PT criou uma comissão, a executiva, que era o Marco Aurélio Garcia, o Zé Eduardo Cardoso, o Pedro Dallari, o Fábio Comparato, eu, e a gente era aberta. Mas a comissão permanente que elaborou esse texto era composta dessas, né? O Pedro Dallari virou o principal assessor da bancada. A gente até dizia que ele era o 17º Constituinte. O Fábio Comparato até escreveu um livro sobre esse texto, que se chama Muda Brasil. E nós levamos esse texto aqui. Inclusive, quando nós, no dia seguinte à instalação da Constituinte, o PT registrou esse projeto de Constituição no início dos trabalhos. Então, veja bem, nós fizemos um trabalho de por dentro e por fora. Quer dizer, a gente tinha uma articulação com as emendas populares. Essa articulação era movimento sindical, luta pela reforma agrária, a estabilidade do emprego, as 40 horas, a questão da estrutura sindical, a questão da reforma agrária, a plataforma da educação, a plataforma da saúde. E é bom deixar claro que tinha um grande movimento dos médicos sanitaristas, liderado pelo, então, o deputado Eduardo Jorge era constituinte, pelo Davi Capistrano, pelo Sérgio Aroca, por vários líderes do movimento sanitarista, e que a gente elaborou as bases do que vai ser o SUS. E o relator desse tema foi o Gabriel, o Almir Gabriel, que defendia essa visão de SUS. Tinha um embrião. Tinha, a gente tinha um embrião, que era o movimento de rua dos médicos sanitaristas. Inclusive, ele era muito forte aqui em São Paulo, com lideranças que tinham muita representatividade. No caso, Sérgio Aroca, no Rio, o Davi Capistrano, aqui em São Paulo, o Eduardo Jorge, o Almir Gabriel, tinha vários, os companheiros do Nordeste, inclusive, tinha uma companheira da Bahia, que era a mulher do líder do governo, Carlos Santana, e ela era da bancada do SUS. Quer dizer, ela era a companheira do Carlos Santana, do Castanete, a líder do governo Sarney, mas na área da saúde ela estava conosco. Então, a gente foi fazendo este processo. E, neste sentido, o PT, primeiro que ele foi radical e polarizou no limite. Segundo, nós fizemos alianças pontuais para cada tema. Quer dizer, para a questão da saúde, a aliança era mais ampla, porque, inclusive, pegava a gente como o Carlos Santana, que era médico, e líder do governo Sarney. A gente ia brigar com ele na questão da ordem econômica, da ordem social, mas a saúde não. E aí a gente fez uma aliança mais permanente com o líder do MDB, o Mário Covas, que era o líder do MDB, ele ganhou a liderança contra o Pimenta da Veiga, com o discurso à esquerda. E nós fizemos uma aliança com ele. Era o PT, o Mário Covas, que era PMDB, o Nelson Chobin, que era vice-líder do MDB, o PDT, com o Brandão Monteiro, o PCdoB, que era o Haroldo Lima e o Aldo Arantes, que a gente fazia esse sistema de aliança. E esse sistema de aliança, ele constituiu maioria nas subcomissões e nas comissões. É tanto que pelas indicações, porque os relatores e subrelatores, eles eram indicados pelo partido majoritário. O PT teve uma relatoria que foi a do Plínio Arruda Sampaio para o sistema de justiça, que nós perdemos a maioria das propostas. Esses subrelatores e relatores, eles eram membros natos da comissão de sistematização. Então, a gente tinha maioria na comissão de sistematização, mas não tinha maioria no plenário. Essa foi a contradição que explodiu depois na disputa contra o Centrão. Então, aí o PT foi participando ativamente desse processo. E como é que isso foi, e foi fundamental nesse sentido, algumas coisas. Primeiro que o PT vinha com um acúmulo da eleição de 82 e da eleição de 86 e das greves que já estavam em desenvolvimento em São Bernardo, as greves, as ocupações, etc. Neste sentido, nós, com as emendas populares, nós fizemos uma mobilização nacional. Agora, para fazer esse elo, o PT tinha que ter um instrumento. E aí foi, o jornal da luta da Constituinte foi fundamental. Porque também no regimento interno, esse regimento interno que eu mostrei aqui, nós disputamos três coisas fundamentais. Primeiro, a ideia de emendas populares contra a tributação da turma. A segunda, a ideia de que tudo nasceria do zero. Terceiro, que teria no horário nobre o jornal da Constituinte. No horário nobre, cinco minutos para informar tudo o que tinha acontecido no dia. Isso abriu uma disputa com os meios de comunicação. E o PT tinha o seu jornal, que era o elo do PT com esses movimentos sociais, com as bandeiras, com as emendas. E a gente ia, assembleia permanente desses movimentos, se reunia normalmente nos espaços da igreja em Brasília, colégio, CNBB, a gente se reunia nesses espaços. E a gente fazia. Esse jornal foi um jornal mobilizador. Ele foi um articulador dessa tática. Porque ele estava vinculado com essa tática da disputa, de algumas conquistas essenciais, que nós marcamos o... E aí nós fizemos... Como é que se expressou essa tática que vinha com um pé na luta social? E o jornal era fundamental. E a distribuição era um 16 deputados, cada um em subcomissão. Cada um em subcomissão. Depois a gente fazia dois por comissão. Viravam oito comissão. 16, oito. E nesse sentido a gente trabalhou na Constituinte por uma polarização muito radicalizada. Teve alguns temas que foram muito radicalizados. Por exemplo, o tema da estabilidade do emprego, o tema da segurança pública, o tema das forças armadas, o tema da comunicação, o tema da reforma agrária, o tema da tortura como crime contra a humanidade. Foram temas em que a gente tomou a dianteira. E para a gente tomar a dianteira, eu tinha uma experiência anterior. Eu era deputado, eu vinha da bancada anterior. Era da Constituinte, tinha eu, a Irma, que vinha da bancada anterior. E nesta bancada, nós apresentávamos para cada tema que a gente sabia, por base na proposta, por isso que foi importante o PT apresentar essa proposta, com base na proposta do PT e nas reivindicações das emendas populares, a gente apresentava, sobre o mesmo assunto, vários tipos de emenda. Tinha emenda para marcar a posição, tinha emenda que a gente achava que passaria, tinha emenda para negociar, tinha emenda que a gente chutava com ela, o volo da barraca. O time estava preparado para todo o ataque? Estava, estava tudo. Desde a emenda que eu apresentei para não ter Deus na Constituição, que era para tirar essa expressão. A gente tinha emenda para tudo. E por que a gente fazia os quentes? A gente elaborava as emendas, a entrada das emendas era por ordem e por número de entrada, portanto, a gente ficava na fila, porque as emendas, as primeiras emendas eram as emendas que o PT apresentava. Eu mesmo cheguei a dormir na câmara, num gabinete, para acordar de madrugada e pá! E está na fila para ser emenda número 1. Sobre determinado tempo, por exemplo, a emenda sobre força armada, a emenda sobre tortura, a emenda sobre direitos e garantias individuais, a emenda sobre o direito da mulher a interromper a gravidez, a emenda sobre direito autoral, a emenda sobre estabilidade do emprego. Quer dizer, a gente tinha, para cada assunto, três ou quatro tipos de emendas, em que a gente tinha um arsenal para fazer a disputa. Porque, muitas vezes, o parlamento, você tem que potencializar a disputa. Para você potencializar, você tem que ter instrumento na mão. E o instrumento na mão é emendas. Você não pode trabalhar só com cenários. Você trabalha com um, dois. Dependendo da situação, você vai. Dependendo da situação, você recua. Mas, então, a gente marcou muita posição. E o PT se destacou. Aí o PT começou a se destacar com a atuação que ele tinha na mídia. E, além do jornal da Constituinte, que era transmitido pelos meios de comunicação às oito horas, a cobertura que a mídia fazia dava muito destaque ao PT. Está certo? A gente tinha 16 deputados, mas parecia que a gente tinha a metade. A outra coisa é a aliança que a gente fez foi a aliança correta. Está certo? Porque nós fizemos uma aliança com a maioria do MDB, na época, coordenada pelo Mário Covas. Então, a gente fez o produto. A gente foi entrando dentro do processo de elaboração da Constituição e aquela postura de marcar a posição ela foi cedendo lugar a elaborar a Constituição. Aí nós passamos a elaborar com artigos que eles atotavam as emendas do PT, artigos que a gente fazia texto para negociação e a comissão, ela tinha tinha três áreas, assim, estratégicas. Primeiro, as emendas populares para trazer o povo para dentro da Constituição. Da Constituição. E nós fomos beneficiados porque o Luiz Guimarães percebeu que o Executivo estava muito desgastado com o fracasso do Plano Cruzado. O Judiciário vinha da ditadura, então tinha que trazer todo aquele movimento, todas aquelas frustrações com as diretas, com o Plano Cruzado, com a morte do Tancredo, para dentro da Constituinte. e ele combinou que a gente ia botar o país ali dentro. Aí nós dizíamos, mas tem que botar todo mundo. Aí ele dizia, um dia tem os engravatados, outro dia tem o pessoal da sandália havaiana, mas todo mundo tem que entrar. Um dia entra o pessoal de paletóis e gravata, outro dia entra os índios com as suas devidas, com os seus devidos símbolos. E ele aceitou que isso fosse uma disputa. E essa disputa foi, em alguns pontos, foi muito radicalizada. Por exemplo, teve uma crise com os cartazes que a CUT divulgou de como os deputados estavam votando. Isso deu uma crise na Constituinte. Deu uma crise quando o pessoal jogou dinheiro lá de cima, do plenário que não tinha vidro. O pessoal jogou dinheiro, sandália, coisa, objeto. Deu uma crise. Deu uma crise quando sumiram com o deputado do Pará, o Benedito Monteiro, e nós perdemos na comissão da reforma agrária por um voto. Era exatamente o voto dele. Ele sumiu. Então, veja bem, era uma disputa em tudo. A gente disputava em tudo. E aí, o que a bancada do PT orientou o seguinte? A gente tem que multiplicar. Como a gente fazia? Você tinha direito a voto na comissão que você é indicado. Mas o deputado pode falar em qualquer comissão. Então, a gente ficava o dia todo na Constituinte. Quando a gente saía da comissão que a gente votava, ia para outra. Por exemplo, eu fui fazer uma instituição na comissão de comunicação. Direto. Você ia. Tá, tanto, tá rolo. Vai lá. O deputado chamava. Tem que vir para cá. E a gente fazia rodízio nas comissões. Tipo, a das comunicações foi assim, a da reforma agrária foi assim, a dos direitos e garantias foi assim. A gente fazia rodízio com os deputados que tinham mais condições de fazer essa disputa. Porque tinha alguns que cuidavam de certo tempo. Por exemplo, o Florestan e o Plin. O Plin era judiciário. O Florestan e o Gomesindo era a educação. O Eduardo Jorge era a área da seguridade. A Benedita, a área dos direitos. O Olívio, o Gustiquem, o Gustin era sistema financeiro. O Vladimir era ordem econômica. E eu pegava as questões do Estado. E a gente procurava em cada comissão, como a gente tinha direito a voz, a gente falava, não dava para sair do... A gente ficava lá o dia inteiro, algumas vezes sábado e domingo, e ficava direto. Porque ali dependia de você chegar primeiro para se inscrever, de você chegar primeiro para botar a emenda, para registrar a emenda, de você chegar primeiro para pegar o microfone. Aí era uma disputa radicalmente democrática. Então, eu acho que isso produziu um destaque grande do PT. O PT ficou muito conhecido. O Lula era o líder da bancada. Eu era vice-líder com o Plínio. E o Lula aconteceu um destaque tão grande tanto que a participação do PT na Constituinte influenciou na eleição municipal de 88, inclusive aqui em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Santos, tal, tal. e também acabou se desdobrando em 89 na campanha presidencial que o candidato foi o Lula. do PT na Constituinte do PT na Constituinte